Aqui que o juiz Antônio Ivan mandou soltar o Temer e Moreira Franco. Isso eu já sabia que ia acontecer isso. Depois do Rodrigo Maia lá começar a fazer o corpo mole com a reforma da Previdência, então acho que fizeram um diálogo aí e mandou soltar o Temer, né? Provavelmente, mas não sei, tem certeza, né? Porque ainda é começo da investigação contra ele, né? Então vai ter julgamentos da primeira instância, da segunda instância, aí pode ser que feitua a prisão. Mas isso aí é só pra baixar a poeira, né? Porque o mesmo tratamento que ele faz com os outros, não faz com o outro, né? Então vai ver o andamento aí e o Temer tá leve e solto aí. E provavelmente acho que agora vamos segurar ele agora, né? Porque o Rodrigo Maia ficou bravo lá. Houve um conflito do Rodrigo Maia com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro lá, por causa da reforma com o mercado financeiro, que é essa reforma da Previdência. Então o que acontece? Se o Rodrigo Maia começar a dar uma segurada lá, essa reforma não passa. Então pode ser que há algum acordo entre eles ali pra tentar segurar o Temer agora. Porque o Rodrigo Maia, depois que teve a prisão do Temer e do Moreira Franco lá, que é a parente do Maia, ela aparece, né? Não sei se é o Moreira Franco, que é a parente do Maia. Ele ficou meio chateado, você viu nessa entrevista aí? Tava meio estressado, não sei o quê, porque um parente dele foi preso. Não sei o que é o Moreira Franco é dele, né? Então, é estranho e provavelmente essa prisão do Temer é só pra mostrar que... Eles têm que mostrar que tá fazendo trabalho, né? Então, mas eu creio que o Michel Temer vai ser protegido, né? Vamos fazer de tudo aí pra não prender o Michel Temer, porque às vezes você vê o Aércio, o Aércio tá calado, ninguém faz mais nada com o Aércio. O mesmo tratamento que fiz, né? Então, o objetivo era só o Lula. O Lula também, um jogo também, né? O Lula tá preso lá. Então, segundo o que tá vendo a Globo News aqui, o Michel Temer ainda é investigado e terá julgamento da primeira instância e provavelmente na segunda instância prenderá ele. Vamos ver se prende mesmo, né? Então, é isso. E se eu pegar uma novidade, eu falo pra vocês.